E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora jogar Minecraft? Bora? Então bora lá! Estamos aqui de volta com a nossa série de Minecraft Vanilla 1.10.2 galera, então bora continuar as nossas conquistas aqui pra zerar esse Minecraft, hein? Então vamos olhar aqui como é que estão as conquistas. Olha, eu ainda tenho que fazer o bolo que eu não fiz ainda. Esse aqui eu já fiz, esse aqui eu já fiz. Esse aqui eu não achei o repovoamento, não achei vacas de jeito nenhum. Esse aqui também não achei a cela. Deixa eu ver aqui. Também não achei a maçã. Minei pra caramba, não achei nada, nem uma mina abandonada, nem um pouco. Nos trilhos também falta, eu preciso ver se o pessoal não construiu uma estradinha de ferro aí pra me ajudar, né? Porque ter que fazer um quilômetro de estrada de ferro vai ser tenso. Tem que pegar muito ferro, né? Deixa eu ver o que que é mais. Olha, já fiz aqui, como vocês podem ver, a mesa de encantamentos pra gente realizar essa conquista. Consegui fazer apenas uma estante, porque precisa de muitos livros pra fazer. Esse aqui também tá realizado e tals. Eu acho que hoje a gente pode fazer... Deixa eu ver, retornar ao remetente. Esse aqui eu não fiz ainda, eu preciso voltar lá no Nedra, isso aqui. Em chamas a gente fez no vídeo passado, que foi tenso pra caramba. Boticário local. Então a gente vai fazer esse aqui hoje, boticário local, tá? E o bolo. Eu acho que eu já tenho umas coisas pro bolo, talvez. Não sei, preciso achar. Ai, preciso achar a vaca. Tô procurando vaca, não tem bomba. Pegar leite. Ah, precisa de leite. Ai, acerto. Então vamos procurar vacas. Quem sabe a gente encontra vacas e já faz essa daqui também. Repovoamento. Muito bem. Bom, mas vamos focar aqui, nessa aqui, boticário local. Então eu vou precisar fazer uma brewer standing, né? Como é que é? Estante de poções. Eu acho que é isso, né? Não sei se a tradução é essa. Aqui são três e a vara aqui, certo? Então, suporte de poções. Essa é a tradução. Suporte de poções. Bom, vou colocar esse suporte de poções. Deixa eu ver. Vou colocar por aqui, por enquanto, tá? Enquanto eu não encontro... Enquanto eu não faço. Oi, Dark. Tudo bem? Então, enquanto eu não faço lá a minha mesa de encantamentos, a salinha de encantamentos, eu vou colocar tudo lá depois, tá? Então, aqui... Como é que funciona isso aqui? Deixa eu ver. Ah, tem que colocar... É o pó de blaze. Tem que colocar água. E aqui, alguma coisa. Que é pra fazer a poção, tá? Vou conseguir... Ah, primeiramente, eu vou procurar as coisas pra fazer lá aquelas mesas, aquelas estantes. Eu vou colocar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, vai ser aqui. Sala de encantamento. Eu vou colocar aqui várias. E... O negócio de encantamento vai ficar por aqui. Certo? Eu vou colocar vários aqui. Bom, então, aguarda aí que eu vou procurar as coisas pra gente fazer. Eu vou perguntar pro Dark se ele quer me ajudar a achar vacas. Eu preciso de muito couro pra fazer livros, livros, livros e muitos livros pra poder encher essa sala aqui distante. Isso vai ficar bem bacana, bem da hora. E aí, a gente vai continuar aqui as nossas conquistas. Então, aguarda aí, galera, que eu volto já, já, hein? Agora sim, olha. Olha só a quantidade de vacas que eu achei. Achei um rebanho ali embaixo, mano. Tô tentando trazer elas pra vila. Vai ser tenso, cara. Mas eu vou tentar conseguir levar pra lá, meu. Olha só. Não dá porque elas se perdem. Elas ficam para a dona. Ei, olha aqui, ó. Trigo. Vocês gostam de trigo? Ah, já posso fazer a conquista da reprodução aqui, né? É que eu queria levá-las pra lá, porque tá... Hum, falta vaca. Deixa eu ver aqui. Oi, desculpa aí. Toma. Pra você. Pra você. Vai, reproduz. Beleza, conquista realizada. Repovoamento. Vamos, 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 vamos. Vamos tentar levar. Vem, você não quer ir? Ô, tá com carinha chateada. Olha, vai anoitecer daqui a pouco. Vocês estão tudo aqui para a dona. Vocês não querem ir. Bom. Olha, tem casinha ali já, ó. Já estamos quase perto. Vamos deixar pelo menos ela um pouquinho mais perto aqui. Ah, se falar nisso. Tinha que pegar leite, né? Mano, sobrou um monte de vaca lá pra trás. Olha lá. Mas tudo bem. Vem, 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 vem. Prontinho, galera. Trouxe as vaquinhas para cá. Já estamos aqui na vila. Já peguei o leitinho aqui, ó. Vocês podem ver. Três leitinhos. E agora... Deixa eu ver. Eu tô com bastante ovos também. Tem que fazer açúcar. Sei lá. Eu não sei quantos açúcares que é, mas tudo bem. Ótimo. Então, bora fazer agora aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Tem bicho ali. Tá ficando de noite. Então, são três baldes. Assim. Um ovo aqui no meio. Dois açúcares. E, por fim, o trigo aqui embaixo. Prontinho. Temos o bolo. Conquista realizada. A mentira. Conquista realizada. Muito bem. E agora... Que conseguimos... Tadinho do cachorro. Falta só fazer a poção, né? Que a gente conseguiu fazer a... Mirror Standing. Ah, eu esqueci que eu tenho que pegar água. Eu tô com quatro vidrinhos aqui. Eu vou ter que pegar água. Ih, caraca. Agora tá feia a coisa. Porque tá de noite. Vai ficar meio tenso. Mas eu vou lá. Rapidão. Nossa. É. Entre e sai. Entre e sai. Entre e sai. Entre e sai. Aqui temos água. E eu vou ter que enfrentar aquele Creeper. Eu vou ter que enfrentar aquela aranha. Sai pra lá. Não explode. Ai, esse Creeper vai explodir. Não pode explodir. Pra não detonar as coisas da galera. Não explode. Não explode. Aê. Beleza. Muito bem. Nada de Creepers explodindo. Bora pegar água aqui. Rapidão. Um, dois, três. Vamos pegar tudo aqui. Rapidinho. Beleza. Já estamos aqui em casa. E agora a gente vai tentar fazer a tal da poção. Eu sei que eu tenho uma lágrima de Ghast aqui. Que eu consegui matar. Umzinho. Vou precisar fazer esse negocinho aqui também. Vou guardar isso aqui. Porque eu não consegui o que eu queria fazer. Deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer? Não. Tudo isso não. Daqui dá dois, né? Tá. Nossa, cara. Tem muita coisa aqui. Meu Deus do céu. Tá. Vamos ver como funciona isso aqui. Pronto. A gente coloca os vidrinhos aqui. Acredito eu. A lágrima de Ghast aqui. E isso aqui. É isso aí. Vamos ver o que vai dar. Primeira poçãozinha. O que der aí a gente já consegue a conquista. E é o que eu quero, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Ó. Poção mundana sem efeitos. Uau. What the fuck? O que aconteceu? Boticário local. Ah. Poção mundana sem efeitos. Que estranho. Mas tudo bem. Deu. Deu certo. Boticário local. Agora. O que que falta? O que que falta? Falta fazer um monte de estante de livros. Pra gente poder continuar aqui, né? Vamos ver aqui o que que tem de conquista. Ó. A parte de... Boticário local. Já fiz. Isso aqui já tá feito. Mas eu preciso fazer um monte. Poder... Fazer encantamentos. Hora de aventura. Hora de aventura. Requer o fim. O fim. Localize o End. Aí eu vou precisar de muitas... Muitos olhos. Muitos Enderpearls, né? É, vou precisar da ajuda da galera. Pra eles conseguirem matar um monte de Endermon comigo. Porque senão vai ser tenso, cara. Aí a gente vai pra essa parte aqui do fim aqui, né? Tamo quase acabando, gente. A série está quase acabando. Estamos quase chegando no fim. Não tem conquista de ir até o... O templo do... Do oceano, não? Pensei que eles tinham colocado conquistas novas e tal. Mas enfim. Bom. O vídeo vai ficar por aqui, galera. Eu vou só trabalhar offline aí na... A construção aqui dessas estantes. Vou encher de estantes aqui nessa sala. Pra gente poder começar a encantar as nossas ferramentas, né? O arco, espada, essas coisas. Porque a gente vai precisar ir pro fim. Eu vou pegar... É... Vou encantar a espada. Pra poder matar melhor, né? Mais fácil o Enderman. E a gente vai ter que conseguir várias Enderpearls pra fazer a... Aquela... O Olho do Fim. Certo? E no próximo vídeo a gente vai sair em busca do... Da... Da Stronghold, galera. Eu tô meio... Meio goiaba hoje. Tô meio... Esquecendo todos os nomes direitinho. Ai, meu Deus do céu. Tô zoada. Tô zoada. Pra variar um pouco. Então no próximo episódio, galera. A gente vai sair em busca aí do... Da Stronghold. Que é o lugar onde a gente vai montar o portal do fim. E finalmente a gente vai... Terminar essa série. Enquanto isso, também... Vou tentar conseguir aquelas conquistas menores que faltam, né? Falta do trilho. Falta do sniper, né? De matar um esqueleto de... De 50 blocos de distância. Falta... Devolver lá a bola de fogo do... Do Ghast também. Então... Isso daí eu vou fazer... Vou tentar fazer em off. Se eu não conseguir fazer em off, a gente faz no vídeo que vem. E aí fica... O vídeo do fim. Fica pro outro... Pro outro episódio. Beleza? Bom... É isso, galera. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.